Olá! Hoje eu quero apresentar para vocês o recurso para controle de usuários do EPM Portal. Como muitos de vocês já sabem, o EPM Portal já tem o controle de permissões nos objetos, como dashboards e controle de navegação. Entretanto, ainda não tinha um controle de perfis de usuário, que definisse, por exemplo, quais áreas do EPM Portal cada usuário pode acessar ou editar. Até agora, qualquer usuário que fosse criado lá no EPM, poderia acessar o EPM Portal e criar dashboards, navigations, acessar a área de criação de widgets ou a área administrativa. Por isso, nós criamos o controle de perfis de usuários do EPM Portal. Como toda configuração referente aos usuários, esse controle deve ser feito a partir do EPM Studio. Ao acessar as permissões dos usuários, além daquelas configurações habituais, agora temos também essa aba Portal, onde é possível definir o perfil do usuário ou do grupo no EPM Portal. As possibilidades são View Only, que define que o usuário terá acesso somente à página Home do EPM Portal. Basic, que permite criar, editar e apagar dashboards, navigations e arquivos pelo Upload Manager. Developer, que acrescenta o acesso às áreas Extension e Editor, referentes à criação e manipulação de widgets. E, por último, Administrator, que, além de tudo isso, tem ainda o acesso à área administrativa do portal, onde é possível definir qual será o conteúdo visualizado na página inicial de cada grupo ou usuário, como será a identidade do portal, quais temas estarão disponíveis para seleção pelos usuários, além da configuração de fontes de dados globais e conexão com o processor, que poderiam ser utilizadas nos datasets dos dashboards. Desses perfis, pode surgir uma dúvida. Como, por exemplo, se eu definir o usuário com o perfil View Only, ele não terá como navegar nos dashboards? Na verdade, neste caso, um usuário ou administrador fará a configuração da página inicial, da página Home desse usuário, que pode ser, por exemplo, um objeto de navegação, o Navigation, que irá permitir a ele navegar em todos os dashboards que aquele objeto permitir. Com essa configuração de perfis, o EPM Portal permite definir a qual conteúdo cada usuário tem acesso, evitando confusão, por exemplo, e fazendo com que a navegação seja muito mais rápida e objetiva, para que o usuário acesse as informações que ele precisa, sem demora. Gostou? Então, teste agora mesmo no seu EPM. Ou então, acesse o nosso ECC, para você verificar este e outros recursos. Caso tenha qualquer dúvida, entre em contato com o suporte técnico. E aí